É o bicho, Murila Azevedo, derrude São Paulo, não tem jeito Ela vem, linda de verdade, com lindo sorriso e com um olhar de maldade Devagar, conquistou meu coração, e eu tô chonado, logo eu sou cachorrão Me encantou, eu caí no encanto, será que ela tá na minha só porque eu canto? Mas sei lá, nem quero saber, vou desapegar porque eu só quero prazer E depois, devo pra sua casa, me apresentou logo seus pais aí em baixa Mas firmou, hoje eu pego ela, que nada, ficamos na sala vendo a novela Ela é, cheia de complexo, virgem inexperiente, com suas de anexo Pra ficar sozinho com ela, às vezes peço Ela quer beijinho e eu quero fazer sexo Ela é, cheia de complexo, virgem inexperiente, com suas de anexo Pra ficar sozinho com ela, às vezes peço, ela quer beijinho e eu quero fazer sexo Ela vem, linda de verdade, com lindo sorriso e com um olhar de maldade Devagar, conquistou meu coração, e eu tô chonado, logo eu sou cachorrão Me encantou, e eu caí no encanto, será que ela tá na minha só porque eu canto? Mas sei lá, nem quero saber, vou desapegar porque eu só quero prazer E depois, levou pra sua casa, me apresentou logo seus pais aí em baixa Mas firmou, hoje eu pego ela, que nada, ficamos na sala vendo a novela Ela, ela é, cheia de complexo, virgem inexperiente, com suas de anexo Pra ficar sozinho com ela, às vezes peço, ela quer beijinho e eu quero fazer sexo Ela, ela é, cheia de complexo, virgem inexperiente, com suas de anexo Pra ficar sozinho com ela, às vezes peço, ela quer beijinho e eu quero fazer sexo Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do Funk SP Murila Azevedo, fonte do Funk SP Tamo junto, original Tchau